Foi por meio de um amigo que Daniela conheceu o squash e se apaixonou pela modalidade. Tudo começou como uma forma de se condicionar para o hipismo, esporte que praticava desde a juventude. Hoje, aos 38 anos, Daniela se destaca, é bicampeã brasileira e campeã paulista. Não entro na quadra para ganhar de ninguém. O maior adversário que eu tenho dentro da quadra sou eu mesmo. Então, a cada jogo, a cada novo ponto, a cada nova vibração, eu vibro no sentido de que eu tenha cada vez mais força, mais dedicação de eu corrigir os meus próprios erros e vencer a mim mesmo. Os treinamentos ocorrem em Dayatuba, Campinas e Jundiaí. Treina de 5 a 6 vezes por semana, pelo menos 3 horas e meia por dia. Os torneios em vista acontecem em todo o país e também no exterior. Eu pretendo jogar o Iberostar de novo, que ano passado eu joguei. Foi tudo bem, deu certo, a gente conseguiu algo bom lá. Depois disso, a Copa do Brasil, que vai ser por volta de junho, em Uberlândia. Vai ter também um torneio em Poços de Caldas, que faz parte do regional. Tem o torneio do Pão de Açúcar, que é um torneio muito famoso aqui no Brasil, feito em São Paulo também, pela companhia do Pão de Açúcar. E vai ter um torneio em Miami, que eu estou vendo a viabilidade, e acho que a possibilidade de eu ir vai ser grande. Finalizando, daí a gente tem o brasileiro. Temporadas e treinamentos na Europa, principalmente em Londres, devem fazer parte das experiências da atleta em 2016. Lá em Inglaterra é um dos berços do squash, né? Lá, da mesma forma que você tem tantos campos de futebol aqui, lá você tem tantas quadras de squash, né? Então eu pretendo também, mas isso para um futuro um pouquinho mais para frente do que esse ano aqui. E aí Obrigado.